Isso eu já li algumas entrevistas da galera que... Essa tu vai me ferrar, hein? É, mas essa tem que fazer. Não posso sair daqui sem fazer. Tem algum clube que você queria jogar assim? Pô, agora você tá com 38 anos, ainda tem mais dois anos de contrato aqui. Olha, eu vou... Eu quando era... No Nordeste a gente torce dois clubes, né? No Nordeste a gente torce o clube do Rio, os clubes do Rio e os clubes de São Paulo. Principalmente o Nando Morava e o Maceió. E eu quando era pequeno torcia pelo Flamengo. E em São Paulo torcia pelo Verdão, pelo Palmeiras. Por quê? Porque o Flamengo uma vez foi um jogo... Foi jogar lá no... E eu fui ver o treino. Fui ver o treino, escalava o muro pra ver. E gostei, certo? E o Palmeiras? Porque o Palmeiras tinha aquela... Eu gostava muito que tinha um jogador que marcou muito o Oseias, né? O Avançado, pelo cabelinho e tal, que ele subia na grade. Com as trancinhas. Com as trancinhas, sim. Entendeu, né? E o Filipão ganhou a Libertadores. Com as trancinhas. Então, marcou muito. E eu gostava muito dessas aqui. Mas, obviamente, fico feliz. Que, por exemplo, o Grêmio tem... Vejo... Sigo um pouco o futebol brasileiro. Sim. E vejo que o Grêmio, com o Renato, tem dado estabilidade muito ao clube. Tá entendendo, né? É um clube muito competitivo. Apesar, pronto, que não ganha. Mas é um clube muito competitivo. Entendeu? E... Fico feliz. Agora foi pra lá. Agora o Oco, pro Atlético Mineiro. É... Mas, porque acompanha. Você acompanha. Eu acompanha. Eu gosto de acompanhar o futebol brasileiro. É que agora a portuguesada, né? Tá dando certo lá, né? Os treinadores, o... Agora o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense. É... Teve lá, tá o treinador português. Mas isso faz bem, né? Esse intercâmbio. É, porque aqui também teve treinadores brasileiros e treinadores na sua seleção. Né? E... Teve o Filipão. E... Aprenda-se. O Sérgio. É... Aprenda-se. Aprenda-se. O Filipão, obviamente, que deixou aqui a sua sementezinha também. Entendeu? Como outros treinadores brasileiros que passaram pelo futebol português. Entendeu? Como os portugueses que estão lá no futebol brasileiro também estão a deixar a sua sementezinha. Tá a fazer com que as equipes sejam mais competitivas. Entendeu? Outra maneira de trabalhar. É... Vai... Apesar que tem grandíssimo... Como eu disse, dei o exemplo do Renato... Renato Gaúcho. É... As equipas dele são equipas que jogam bem a bola e que trabalham. Trabalham muito também. Tá entendendo? E foi jogador. Foi jogador. Tá entendendo? Não quer dizer que os outros treinadores não sejam bons. Esse intercâmbio faz bem, né? Faz bem. Faz bem para o futebol. Faz bem para o que é também a formação. Porque acredito que alguns métodos... Troca... Essa troca de conhecimento vai para a formação também. Porque assim... O Brasil é uma potência, né? Dos centos e tal milhões. Os jogadores que saíram... Os jogadores que saíram cada dia na formação... São jogadores com muita qualidade. E tem uma coisa que é aquela irreverência do futebol brasileiro. Tá entendendo? Que com um pouco de... De critério, um pouco de organização... Faz com que os jogadores... É... Não precisa virem para a Europa para poder despontar. Tá entendendo? Para poder... Se valorizar, né? Eu acho que... Que esse intercâmbio é bom para o futebol brasileiro.